Galerinha eu tô passando aqui no começo desse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem no canal porque falta muito pouco pra 35 mil inscritos É só vocês clicarem aqui nesse botãozinho e depois vir nesse sininho e clicar em enviar para mim todas as notificações desse canal Pra você estar recebendo muitos vídeos legais, sério Também deixa um like nesse vídeo agora logo no começo pra eu saber que vocês estão gostando E vem aqui embaixo, sei lá, e comenta alguma coisa, um legal, um gostei Ou sugere pra mim um próximo tema que você acha que eu posso estar gravando, tá ok? Nossa senhora, ai, acordei, tá bom Nossa, pera aí, tá meio, nossa, minha janela, por que minha janela é tão alta? É, eu não sei, né, mas eu já devia ter reparado nisso antes E caraca, tem um fogo, parece, aqui embaixo Eu acho que meu pai já deve ter saído pra ir pra base da Liga da Justiça E mano, sério, não deve ter nada pra comer aqui, porque de novo ele deve ter esquecido, quer ver, ó Quer ver? Aí, ó, falei, ó, não fez nada pra eu comer Meu Deus, ah, cara, eu vou ter que ir lá na venda pra poder comprar alguma coisa Porque sempre, sempre, sempre a mesma coisa Aí você chega ali, aí não tem comida, aí tem que ir lá comprar fiado do seu Zé E mano, tá ficando chato já ter que comprar tudo fiado E da última vez, cara, eu conheci uma menina meio louca Ela tava, sabe que ela não tá aqui no meio dessas árvores? Eu comecei uma menina, parece uma melancia, ela, a tal de Ladybug Caraca, mano, foi legal aquele dia, né? Ai, saudade, tá, eu acho que eu tô chegando já Deve ser aqui por perto, vamos lá Nossa, ali tem uma loja de café, hein? Pena que eu acho que a tia do café não vai querer vender fiado pra mim Ah, se bem que eu podia pegar um e sair correndo, né, já que eu tô rápido Ah, mas meu pai disse que é errado, então eu não posso... Eita, peraí Tem uma menina ali dentro Essa menina deve ser nova na cidade, eu não conheço ela Peraí, deixa eu falar aqui, é... Chegar naturalmente, finge que tá escolhendo um produto aqui Tá, vamos tentar esbarrar com ela só pra ver É... Oi, que coincidência Oi Ah, oi, e aí, beleza? Beleza, o que tu tá fazendo por aqui? Ah, eu tô comprando aqui um monte de nada aqui nessa prateleira Nossa, essa loja aqui tá falindo, hein? Caraca É, pelo amor de Deus Tá pior que minha geladeira Já foi melhor mesmo Eita É, enfim, né? E, caraca, mano, você... Quem é você, na real? Meu nome é Estelar Ah, você... Não, eu não conheço você Como não? Não, você é filha de quem? Não, você... Eu sou filha da Estelar Sou a bebê Estelar Ah, sabe quem eu sou? Quem? Eu sou o Flash O homem mais rápido do mundo Mas, espera... Até parece Até parece o quê? Ah, não, você não tá duvidando de mim Ah, não, aí eu vou ficar louco aqui Todo mundo duvida que eu sou o homem mais rápido do mundo Ué? Não, na verdade, ó Ó, na verdade O homem mais rápido do mundo é meu pai O Flash Eu sou o segundo homem mais rápido do mundo Até parece Ah, até parece Você já viu meu pai? Você sabe o que é o meu pai? Ah, não sei Ai, ai, ai Meu pai, ele é da Liga da Justiça Não tem como você não conhecer ele Liga da Justiça? Isso aí passa no Cartoon Network? É, eu não sei onde é que passa Meu pai, de vez em quando ele sai pra trabalhar Fazer os filmes dele lá Meu pai, meu pai Tem uma série na Netflix Tá bom? Que porcaria é essa? Ah, meu Deus Até parece que você tem um desenho Meu pai, tem uma série Sim, eu mesmo O meu é mó legal Na verdade, é da minha mãe Ah, é? Como é que é esse desenho? É, eu sou mais jovem de ditãs É sério? Titãs? O que é Titãs? É... Eu não sei muito bem, não É minha mãe que sabe disso aí Não, mas, pera É só sua mãe ou tem mais gente? Tem um monte de gente Tem a Tia Ravena O Tio Robin O Tio Cibói Que tem um monte Pera, pera Você falou o Robin? O Robin é aquele cara que trabalha com o Batman? Então, mas ele foi enviado pra ajudar os Titãs E o Batman é amigo do meu pai Amigo do seu pai? É Eles trabalham junto na Liga da Justiça Igual eu falei Quem é Batman? Ah, não Você não falou isso Batman é o... Não, não é o melhor herói do mundo O melhor do mundo é o meu pai Batman é um mocego aí Que usa umas roupas meio loucas Aí tem um cinto que tá caspalhado assim Ele é legal Ah, entendi E ele fala com a voz gostosa Ele parece o Hulk É, mas pera Por que que você é nova na cidade aqui? Que você tá fazendo as coisas? O que que foi isso assim de novo? Você... Você tá surda? Oi, oi Eu sou surda Fala de novo Você é nova na cidade? Tipo... É, não Eu tô... Eu tô... Só passando aqui Mas não sou nova na cidade não Ah, é... Quem você é da gente lá em casa? Você já terminou de comprar o que você tava comprando? Na sua casa? É... Eu moro ali perto Aham Mas o seu pai vai deixar? Ah, meu pai não tá em casa Eu acho que ele foi trabalhar Ah, entendi E eu acho que ele deixa Vamos... Mas pera É... Sua mãe é super heroína Ah, eu tô com fome Eu quero comprar o picles Aqui não vende picles Eu já vi na sala de montão de vezes Meu picles Eu quero picles Dá uma mordida Isso aqui é picles, ó Picles, picles Cadê? Onde que você quer picles? Ah, isso é picles É picles Tá, você já comprou o picles Eu não quero mais picles, não Não quero, não Nossa, decidiu assim do nada Que não quer mais? É, não Não, não Deixa pra lá isso aí Deixa pra lá Ah, tá bom Ó, minha casa é por aqui, ó Vem cá Ah, é pra lá Então vamos É, ó Mas, é Estela Estela, me fala Tipo Qual é o poder que sua mãe tem? Ela é herói, não é? Também Que? Sua mãe não é heroína também? Então ela tem um poder, né? O quê? Ah, filha Você tá surda Eu tô surda Deixa eu gritar aqui na sua vida Sua mãe tem poder Ah, minha mãe tem Ela tem poder Ela voa É sério? Eu uso outro negócio lá que eu não lembro não Mas ela tem poder Nois E sabe qual é o meu poder? Ah, você sabe voar também Você sabe voar também igual a sua mãe? Eu sei, eu sei Não, não sei não Não sei não Tô brincando, não sei não Ah, você já perdeu É igual eu Meu pai É estrela? Pera, só pra cá Tá subindo Tá subindo Tô chegando Tô chegando Aê Consegui Ih, ainda tem aqui Subi Nossa, você também é meio doida, né? O que que você fez? Você pulou daqui? Ah, não deu certo não Não deu Tá igual uma vez Eu pensei que eu era muito rápido pra atravessar essa árvore bem ali, ó Aí eu fui correndo muito rápido E já sabe o que aconteceu, né? Nossa, mas é muito burro Ah, mas eu pensei que eu fosse rápido o suficiente igual meu pai Que meu pai consegue Ai, ai, é muito burro, pelo amor de Deus Pera, é isso aqui na minha casa não É mais pra olhar Eu já ia entrando na casa do outro, hein? Olha, meu Deus É por isso que eu sei que você sabe correr rápido Igual eu? Eu não Ah, então vamos Ué É aqui pertinho, ó Não é muito longe, não Tá bom, vambora Mas não espera, né? Porque eu não consigo Chegamos Ah, é aqui? É aqui Vamos entrar que eu vou te apresentar a casa, ó Deixa eu ver Ó, aqui é a cozinha Aí aqui é a sala e tem a TV Olha que sala bonita Ah, nem é tanto assim Mais ou menos É, aqui tem uns quadros que tinham uma passagem secreta Só que meu pai tampou E você quebrou o quadro Porque meu pai vai brigar com você Não tem passagem secreta nenhuma Pode voltar ao quadro Ah, então tá bom, né? Tá, vem pra cá agora Ó, porque aqui é mais sala E aqui é a piscina Você quer vir na piscina? Ah, piscina? É Cuidado Quase Ó, você tá toda molhada agora Meu Deus Vamos lá pra cima agora Ó, olha aqui, ó Aí aqui em cima fica o quarto meu e do meu pai, ó Ah, deixa eu ver o seu quarto Ó, meu quarto é esse aqui Ó, meu quarto é esse aqui Ah, nossa, que pequeno Não gostei Ah, tá bom O seu é maior? É bem maior Ah, mas eu gosto do meu quarto E o quarto do seu pai, cadê? Ah, é aqui, ó Vem cá, a gente te mostrar Ó, ó Por aqui Por aqui Por aqui Ó É aqui Caramba Esse quarto é grande Olha só Depois vem tudo Eu acho que Verdade Eu vou roubar esse quarto pra mim O que você acha? Ó, mas deixa eu te perguntar uma coisa O que? Você tem namorada? Hum, namor... Não, não tenho namorada Não tem Não Assim, assim, ó Aqui eu achei o meu Aqui eu achei o meu Você é meio bonitinho Assim, né? Ah, eu também gostei muito de você Você é muito bonita Ah, eu tropecei Estrela, você me beijou Ah, eu tropecei Ah, tá... É, entendo Tá bom, né? Ah, mas desculpa Eu acho que eu tenho que ir embora Não, não tem problema, não Não? Não Tem certeza Certeza Ah, mas eu tava mais cedo aqui embora É sério Não Mas por que tá cedo? Não, não, não Que não, não Ai, tem uma coisa pra fazer Tchau, filho Ah, tá bom Tá, tchau, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.